A Brisa tá fazendo xixi e cocô no lugar errado também, ela não fazia. Então eu vou forrar um banheiro que a gente tem aqui, que a gente não usa, inteiro com o tapetinho dela. E aí de nem meia hora eu vou botar ela lá. Aí eu vou deixar ela trancadinha lá até ela fazer um xixi ou um cocô. Quando ela fizer, eu vou tirar e vou fazer carinho. Ah, enfim, eu vou diminuindo o tapetinho, porque eu vou colocar em todo o banheiro. Aí quando ela for aprendendo, eu tiro um pouco do tapete, tiro um pouco, tiro um pouco até ficar só um tapete. E ela aprender. Olha a cara dela. Tô falando de você mesmo. Enfim, é isso. Graças a Deus a gente vai conseguir educar essas duas, porque a gente tava ficando maluco, juro. A gente acordava, a Brisa já fazia malcriação, o Rodrigo já surtava, ele ficava bravo. Agora vai.